Jornal da Manhã. Passa o período de estiagem, então é frio mesmo, sem chuva. Pode dar uma garoinha aí, mas pelo menos a previsão do tempo é que não tenhamos chuva. Sem grandes precipitações. Sem grandes precipitações, não teremos chuvas aí essa semana. Hoje no programa com oferecimento de proteínas e serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, também de Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição. Agora lançando o Plínio Bacelar Vacina. No programa estamos conversando com o professor da UF e doutor em Geologia e Geofísica Marinha, o Eduardo Bulhões. No bloco anterior, a gente deixava aqui uma conexão para esse bloco, eu repito para quem está ligando para quem está chegando agora, a Márcia Vasconcelos Couto colocou aqui um questionamento interessante, que é o impacto aí dessa areia, que seria retirada então do Paraíba, para colocar ali no avanço do mar de Atafona. E ela pergunta se não causaria um impacto em outras localidades, inclusive no próprio Rio, professor. Sim, bom, boa pergunta, muito boa pergunta. Toda intervenção tem impactos, todas. No caso de retirar areia de um lugar e colocar em outro, você tem impactos de onde você tirou areia e você tem impactos no lugar onde você vai colocar areia. Os impactos ambientais, via de regra, eles podem ser positivos ou negativos. A gente pode ter, inclusive, positivos e negativos. O importante é que todos esses impactos, eles são previsíveis. Então, é por isso que justamente o caminho correto, ao meu ver, e é o que foi, digamos, recomendado pelo Ministério Público Federal nas nossas discussões aí nos últimos anos, é justamente os estudos de viabilidade que prevêem inicialmente esses impactos e, óbvio, a partir do momento que há a decisão por se fazer determinada intervenção, seja colocar blocos de pedra, seja criar um muro, seja colocar apenas areia, existe a necessidade de estudos de impacto ambiental. E os estudos de impacto ambiental, eles são mais detalhados e eles conseguem antecipar quais são os impactos positivos e negativos. No geral, se os impactos negativos superarem os impactos positivos, são também programadas o que a gente chama de medidas compensatórias ou medidas mitigadoras, que seriam medidas para minimizar os impactos negativos e potencializar os impactos positivos. Então, parece que é muito teórico, mas na prática é o seguinte, a gente consegue modelar e antever o que vai acontecer, se o caso colocar areia. Então, por exemplo, em Atafona, as areias, como eu disse, elas correm ao longo do litoral. Em uma determinada época do ano, normalmente outono e inverno, elas vão em direção ao norte, em direção a Gargaú, digamos assim. Durante os meses de primavera e verão, a tendência é que elas vão ser movimentadas em direção ao sul, em direção, digamos, a Grussaí. A velocidade de transporte normalmente é um pouco maior para o norte do que para o sul. Enfim, todas essas coisas conseguem ser previstas. Então, quando a gente pensa em uma obra utilizando grandes estruturas, a ideia é que essas grandes estruturas limitem esse transporte natural das areias. Então, isso pode ter implicações negativas muito sérias, porque se eu limito o transporte das areias, eu limito que outra praia receba essas areias que costumam receber. Então, esse é um caso muito fácil de a gente enxergar, se a gente observa o exemplo de Barra do Furado, a gente tem ali um padrão de areias que vem de Kissamã em direção ao litoral de Campos, em direção ao Farol. E na década de 80, no início da década de 80, quando foram construídos aqueles blocos rochosos ali que tem na Barra do Furado, que a gente chama de espigões, a praia em Kissamã começou a crescer, e aí na ordem até de hoje 6 metros por ano, ou seja, cada ano cresce 6 metros, até hoje, enquanto que a orla do Farol começou a diminuir. Então, a gente tem impactos aí, como eu estava até comentando aqui antes, naquela estrada ali que liga o farol a Kissamã, o farol a Barra do Furado, porque justamente foi construído aquilo, as areias ficaram impedidas de se movimentar e abastecer a praia ali do Farol. Então, houve um déficit, um problema da erosão. Então, todas as obras geram impacto, a gente consegue hoje, com bastante eficiência, antever esses impactos e pensar em medidas para minimizá-los. Então, sim, a pergunta dela é muito boa, porque as areias, sejam em abundância, sejam em deficiência, elas geram impactos que podem ser negativos para algumas áreas. E, como eu disse, o mais importante é o que a gente consegue prever. É, justamente, falar, por exemplo, que uma intervenção do Porto do Açú não causa nenhum impacto na região do Santo Norte quanto do Sul é meio que fantasioso. E a gente ouve isso em reuniões técnicas. Representantes do Porto falam que não houve nenhum tipo de alteração. É impossível, né? É uma obra de grande porte e qualquer obra vai trazer algum tipo de consequência. Sim, sim, com certeza. A gente até fez umas modelagens experimentais para lá e a gente vê que em qualquer lugar que você... Num litoral como o nosso, tem muito transporte de areias e materiais ao longo do litoral. Então, por exemplo, se você entra no mar aqui em Campos ou em São João da Barra, com certeza você mesmo vai ser transportado para a direita, né? De onde você entrou. Então, isso é normal. Todo mundo que entra no mar sabe que nunca vai sair no mesmo lugar porque está tudo se movimentando, né? Inclusive as areias. Quando você cria qualquer estrutura rígida perpendicular ao litoral, você gera impactos. Você impede esse transporte, né? Então, o caso do porto é interessante porque eles colocaram o porto numa área onde esse transporte é um pouco menor, né? Então, existem impactos, sim, mas eles são um pouco mais limitados do que se fosse colocado um porto, por exemplo, junto à Atafona, né? Então, ou se fosse colocado um porto, por exemplo, junto à Kissamã, onde o transporte de areias é mais intenso. Então, existem impactos. Esses impactos são previsíveis. Então, mesmo antes de construir, a gente consegue saber quais vão ser esses impactos, o quanto de areia vai acumular de um lado, o quanto de areia vai faltar de outro e a gente consegue propor medidas que compensem isso, né? Então, por exemplo, eu não cito o caso do porto, posso citar um caso em outro lugar no país, onde quando você cria essas estruturas, as areias acumulam de um lado, elas faltam de outro e eles criam um projeto para transportar artificialmente, bombear as areias de um lado para o outro, que a gente chama de bypass, ou que seria uma tradução, uma transposição artificial de areia. A gente faz artificialmente o que a natureza fazia antes da intervenção. Então, por isso que eu volto a bater nessa tecla, que os estudos prévios, eles são muito importantes, porque a gente consegue pactuar com a sociedade, olha, a gente vai fazer isso e os impactos disso são esses. E esses impactos, eles podem ser contornados através de uma série de medidas. Talvez seja uma boa forma de se... O princípio da precaução, ele faz parte da legislação ambiental federal. Se eu não sei os impactos, então eu não faço nada. Agora, na medida em que eu consigo saber quais são os impactos, eu tenho capacidade de produzir uma obra ou fazer uma intervenção, pois eu já sei o que ela vai causar e eu tenho formas de remediar esses impactos negativos. Então, hoje a gente tem um conjunto de técnicas, um conjunto de experimentos. O Brasil tem muita gente boa no tema, na engenharia costeira e oceânica, tem muita gente boa tratando desse tema. Então, a gente consegue, com o caminhamento correto, estudo de viabilidade, estudo de impacto ambiental, projeto básico, monitoramento, ações compensatórias e mitigadoras, a gente consegue trazer boas soluções. Só que, bom, elas não acontecem do dia para a noite, elas não acontecem sem vontade política, sem recursos financeiros e sem um pacto entre a sociedade, porque hoje em dia não dá mais para você fazer uma intervenção sozinho, não dá para tomar uma decisão sozinho. sobretudo no litoral, onde as decisões precisam ser compartilhadas. A responsabilidade por zelar pelo ecossistema costeiro, e também isso está nas legislações, são da União, Estados e Municípios. E hoje a sociedade civil também, junto ao Ministério Público, tem grande capacidade de intervir e participar dessas decisões. Então, nós estamos falando de quanto? Nós estamos falando de quanto em dinheiro, de quanto em tempo? Vamos pegar o seu projeto como exemplo. Se a gente começar a partir de hoje, falta fazer o estudo de viabilidade técnica e daí por diante ver se tem condições de prosseguir ou não. Quanto tempo seria se esse estudo começasse, vamos botar em 2023, janeiro de 2023, quanto tempo levaria para uma obra de intervenção ficar pronta e quanto isso custaria aos cofres públicos? Para a gente ver se São João da Barra, por exemplo, tem previsão de chegar a um bilhão de orçamento em 2025. Se isso apresenta a própria, São João da Barra não teria condições de custear? Bom, essa é uma pergunta difícil responder com muita precisão. Eu posso te dar algumas estimativas. Então, se um projeto começa, um estudo de viabilidade começando em 2023, no próprio ano, em nove, dez meses, ele fica pronto no máximo. Depois, tem-se, então, a articulação para se decidir, dentre as opções colocadas em mesa, qual é aquela que vai ser feita. E aí necessita de um projeto básico. O projeto básico seria aquele que vai mostrar o que fazer, com que material fazer, quais são as etapas, enfim, todos os cálculos necessários para isso. E aí você tem a licença ambiental, que aí é pelo menos mais um ano. A licença ambiental, o estudo de impacto ambiental, ele demora no mínimo um ano, no mínimo um ano, eu diria um ano e meio, talvez, para depois, sim, ter autorização e conseguir executar uma obra. Então, um projeto de transposição de areias, ele, a depender da época do ano, ele demora mais ou menos. Existe uma época do ano ideal para se fazer um projeto de transposição, que é na época com menor fluxo, que é na época de estiagem. Então, eu diria que, para se fazer um projeto como esse, talvez mais um ano. Então, aqui, a gente está falando de, no mínimo, quatro anos para se ter um resultado na hora. E o custo disso, eu diria, bom, eu não tenho essas planilhas atualizadas, Arnaldo. Eu diria algo em torno de 60 milhões, talvez. Um projeto como esse. Mas a gente não sabe se esse é o melhor projeto. Eu coloquei, mas eu não tenho certeza absoluta que esse é o melhor projeto. Justamente por isso que a gente está buscando fazer um estudo sistemático para analisar todas as opções. Eu queria falar também um pouco dessas opções, se você me permite. Por favor. Bom, para qualquer tipo de intervenção na orla, projeto de recuperação de erosão costeira, e aí pegando especificamente o caso de Atafona, que é complexo, comparado a outros, ele é um projeto um pouco mais complexo. Atafona tem um processo de erosão que é crônico, porque ele está há muitos anos aí dado, e ele é de grandes proporções. É uma faixa de mais de dois quilômetros de orla. São aí anos e anos com o litoral avançando sobre o continente, são mais de 180 metros da praia que já desapareceram. Então é um problema, digamos, mais complexo do que a grande maioria que a gente tem no litoral brasileiro. Existem várias opções. Uma delas, as opções são sempre para a gente se adaptar ao problema. O que eu defendo, e eu tenho muita certeza quando eu falo isso, é que não existe uma solução definitiva. E eu acho que essa é uma barreira que a gente tem que tentar pensar a melhor forma de comunicar e pensar a melhor forma de convencer as pessoas de que não existe uma solução definitiva ao problema de erosão. A erosão costeira não é uma infiltração que você resolve com uma mão de massa ou alguma coisa do tipo. A erosão costeira é um processo crônico, sobretudo dessa forma. Então, na medida que a gente não tem uma solução totalmente definitiva, a gente tem que ter soluções para a adaptação ao problema. Ou soluções, como eu costumo dizer, para se gerenciar a erosão costeira. Ou seja, como a gente convive com o problema de forma mais amena. O que se vende como solução definitiva, ela não é definitiva. A gente tem vários exemplos. Inclusive, na cidade do Rio de Janeiro, algumas praias erodem e aí, bom, vamos fazer uma grande obra e ela continua erodindo. A questão de Marataíses, que o Nogueira sempre cita, também é mais uma. Bom, resolveu-se pontualmente, mas se transferiu parte de erosão um pouco ali para o sul. Eu mostrei isso na audiência pública em 2018, se eu não me engano, em São João da Barra. Marataíses aparentemente resolveu, mas no fundo não resolveu. Muitas praias, elas voltam a ter o problema de erosão porque justamente as propostas não são para atacar as causas, são para atacar os sintomas. Eu costumo fazer essa analogia. Quando você está com dor de cabeça, você toma um paracetamol, você está atacando o sintoma. Você quer diminuir essa dor de cabeça, mas você não está atacando a causa, que pode ser um problema de vista, pode ser uma infecção, pode ser várias outras coisas. E com a erosão, normalmente a gente trata atacando o sintoma dela, que seria o quê? O avanço do mar. Quando a gente trata a causa, e aí eu lembro que Marcela, quando esteve aqui, a secretária Marcela Toledo pontuou muito bem, a gente tem um complexo problema de uso da bacia do Paraíba do Sul, com a transposição das águas, a degradação de toda a bacia causa o problema em Atafona. E a gente tem dificuldade de combater isso. A gente não vai conseguir fazer com que o Rio deixe de receber a água do Paraíba do Sul. A gente não vai acabar com as barragens, a gente não vai acabar com irrigação, enfim. É um problema, a causa é mais difícil de resolver do que o sintoma. Então, como a gente ataca os sintomas? Várias formas. Primeiro, uma delas. A gente pode agir construindo estruturas rígidas. Por exemplo, campos de espigões, muros, paredões. A gente consegue combater a usão costeira construindo esse tipo de estrutura que a gente chama de engenharia cinza. Cinza porque ela usa de blocos de concreto ou blocos rochosos. A segunda forma são projetos de recuperação artificial, que são que, aparentemente, me parecem melhores. E, sobretudo, não é opinião pessoal, é opinião do conjunto de especialistas do planeta que está apontando para isso. Se você vai nos Estados Unidos, na Europa, na Holanda, que é um país que tem mais de 20% do seu território sobre o avanço do mar, a gente tem hoje só projetos de recomposição de praia. Eles não constroem mais muros, paredões, espigões por lá. Então, esses projetos de recomposição, que a gente chama de engenharia leve, eles são obras, mas eles não usam estruturas rígidas. Então, o exemplo de recomposição da praia com areias, como é o exemplo de Camboriú, de Copacabana, de várias outras praias, é um exemplo disso. A terceira proposta são as ações não estruturais. Ou seja, a gente não constrói nada, a gente lida com o problema de uma forma mais, digamos, defensiva. Então, a gente consegue, bom, vamos retirar essa população que está em risco iminente e vamos começar a planejar e antever o quanto outras populações vão ter que ser removidas. A gente consegue antever, mais ou menos, como a erosão vai chegar daqui a 10 anos. A gente consegue ter uma estimativa disso e a gente consegue antecipar esse problema e convencer a população de que, de alguma forma, elas vão ter que sair dali. Não estou dizendo que essa é a resposta para a atafona, estou dizendo que essa é uma opção, que seria o que a gente chama de retração planejada. A gente recua na medida em que o problema avança e a gente sabe, mais ou menos, como o problema avança, como a erosão avança e a gente recua paulatinamente ou abandona as casas paulatinamente com isso, se planeja para fazer isso. A forma como tem sido feita em atafona é o que a gente chama de retração forçada. Retração forçada é o seguinte, não se faz nada, não se avisa, ninguém sabe quando vai acontecer. Aí, quando acontece, as pessoas têm que sair de casa. E aí, tudo bem, você pode pagar um auxílio para a pessoa sair, pode, enfim, indenizar aqui ou acolá, mas sempre é uma coisa assim, na surpresa. Olha, chegou aqui, a água bateu no pescoço, eu vou ter que abandonar o navio. Então, esse é o tipo de solução, é outro tipo de solução que, ao meu ver, não é boa. E a gente tem uma outra forma de lidar com um problema que é o que a gente chama de modelos híbridos. A gente pode consorciar. Olha, de fato, uma parte das pessoas que moram aqui vão ter que sair. Por outro lado, a gente vai fazer uma recomposição da praia com areias, a gente vai reconstruir a restinga, vai reconstruir o campo de dunas frontais, vai renaturalizar a costa. E, eventualmente, a gente vai ter que usar um espigão ou um muro, aquilo que eu lá, ou seja, consorciar essas opções de forma mais harmoniosa possível, com que a gente tenha ganhos para a sociedade e para o ambiente ao mesmo tempo. Ou seja, não é nada uma coisa rígida, onde você artificializa o litoral, que, para mim, é a pior tipo de intervenção. Não é aquela em que pega as pessoas de surpresa, ou seja, a gente consegue planejar. E também é aquela que recompõe o ecossistema costeiro, enfim, tratando o tema com a seriedade que ele deve, com a preocupação e a responsabilidade ambiental que é necessária. Então, eu sou mais a favor dessas soluções mais consorciadas, essas soluções que impactam menos o ambiente, que antevê as pessoas. E todas elas, Arnaldo, vou ser muito sincero para finalizar aqui a minha fala, têm que ser pactuadas. Quando uma decisão é pactuada, quando a União, o Estado, o município, a sociedade civil, o conjunto especialista consegue discutir, chegar próximo a um consenso do que deve ser feito, as responsabilidades também são compartilhadas. Então, não dá para esperar que uma pessoa vá dizer, olha, vamos fazer isso. Não, eu acho que o ideal é debater e chegar em uma posição em que todo mundo aceite. Olha, talvez aqui realmente seja esse o caminho, vamos apostar nele, porque com isso a gente compartilha. Eu tenho a impressão, professor, e aí é claro, é óbvio que a pior das decisões é não fazer nada, como nunca foi feito. Mas até quando? Porque o senhor consegue antever aí, consegue prever o avanço com o auxílio de toda a tecnologia, com essa coisa toda, se separar tudo. Agora, dá para calcular, por exemplo, o senhor falou em quatro anos para a realização do projeto e ter já algum resultado ali. Isso em comparação a essa inércia de nenhuma ação sendo feita. O que eu quero comparar é que se tivesse sido feito lá na década de 80, algum desses projetos que o senhor comentou, por exemplo, como foi feito em outras cidades? Hoje já estaríamos lidando melhor com essa situação até que começar a lidar com isso agora em 2022, 50 anos depois. Você está no 80, mas a coisa é bem de antes, né, Arnaldo? Pois é, isso é uma boa colocação. Se a gente tivesse tomado uma atitude na década de 80, e já existiam estudos diagnosticando a erosão na década de 80, Bom, possivelmente a nossa ideia teria sido diferente, possivelmente teriam colocado grandes estruturas rígidas na praia de Atafona, possivelmente a gente teria impactos negativos mais ao sul, né, que poderiam estar sendo remediados, mas, com certeza, muitas casas não teriam sido perdidas. Então, eu acho que, não sei dizer quantas, mas se alguma coisa tivesse sido feita, mesmo que de forma, digamos, não da melhor forma possível, alguma coisa a gente teria aprendido e a gente talvez agora estivesse em outro momento. Então, eu concordo com isso, de que talvez a gente realmente estivesse em outro momento, com menos residências perdidas, com impactos negativos que a gente poderiam ser ruins, né, mas, com certeza, a gente teria aprendido, a gente estaria apto agora para tomar outros caminhos e soluções também, talvez, mais interessantes, né. Então, difícil pensar, eu realmente nunca tinha pensado nisso, né, foi bom você colocar, mas a gente teria um cenário bem diferente, né, porque a erosão, ela avançou muito, né, nessa, dos anos 80 para cá, né. Então, se a gente pegar aí seis metros, cinco a seis metros por ano, a gente estaria falando aí de menos 180 metros de terreno destruído pelo mar, né. E aí, em 180 metros, quantas casas são, quantas ruas não foram, né. Quanta história não foi perdida, não teria sido perdida se isso tivesse sido feito. Eduardo, agora, nós tivemos uma intervenção recente, você até citou, em Balneário Camboriú, que foi o engordamento artificial da praia, utilizando a areia do próprio oceano, sei quantos quilômetros do mar adentro. Quando a gente fala em recomposição de Atafona, seria, basicamente, ou tem alguma semelhança nesses tipos de projetos? Porque, muitas vezes, a gente fala assim, a recomposição de dunas, não seria uma praia plana, seria, com dunas? Como que seria essa questão? E o acesso ao litoral? Teria que ter algum tipo de ponte, se for dunas? Como que seria essa recomposição? Boa pergunta. O exemplo de Camboriú, ele ganhou grande destaque na mídia, né, porque Camboriú é a Dubai brasileira, né, com aqueles espigões, uma cidade com um enorme potencial turístico, né. E é interessante notar, eu depois comecei a estudar um pouco mais, participar de grupos aí no Brasil que tratam o problema da erosão, eu participo ativamente desses grupos, e a luta lá em Balneário Camboriú para aumentar a praia durou 30 anos. Desde que se pensou em fazer isso, até a obra ser concluída, foram 30 anos de discussões, de luta, de gente querendo fazer, de gente que não queria, enfim, também, nada acontece do dia para a noite, você vê lá uma cidade super rica, com também, levou bastante tempo para fazer. É óbvio que os exemplos são muito diferentes, né, a tafona é muito diferente de Balneário Camboriú, né, então não dá para comparar o lugar com outro lugar. O que dá para comparar é a técnica, então, ou seja, o fato de você tirar areia de um lugar para colocar ali em outro, para recompor a praia, é um exemplo que pode ser comparável em qualquer lugar do mundo, né, então isso é feito em muitos lugares do mundo. Você sabia, as praias de Miami só passam por processos de recomposição da praia quase que anualmente, algumas praias são anualmente, porque é um grande atrativo turístico, as praias naturalmente perdem areia lá em Miami, e eles fazem isso, porque é o que garante o turismo para lá, né, bilionário, né, então dá para comparar a técnica, né, no projeto de Camboriú é interessante, porque eles previam o seguinte, o alargamento da praia, né, com recomposição das areias, e a criação de pequenas dunas, que a gente chama de cômoros, são pequenas dunas frontais, com a vegetação de restinga plantada, inclusive para trazer uma praia, trazer para uma praia artificial um aspecto mais naturalizado. E agora tem uma briga lá, o ex-prefeito de Camboriú, inclusive semana passada, duas semanas atrás, teve uma declaração polêmica, a praia é para as pessoas, restinga não, né, o papo dele era esse, eu não sei se ele fez isso para aparecer ou polemizar, mas o fato é que isso aconteceu, ele é contra essa segunda etapa, porque em Camboriú prevê, a primeira etapa é a recomposição da praia, encher a praia de areia, a segunda etapa é se criar um calçadão, existe um projeto urbanístico lindíssimo, com os quiosques, calçadão, chuveiro, toda aquela infraestrutura turística que aquela cidade merece e precisa, né. E uma outra etapa seria a renaturalização ali, né, ou seja, você transformar aquele grande, digamos, aquele grande pátio de areia em algo um pouco mais perto do que seria uma praia natural, né, com pequenos cômodos, com vegetação de restinga e tudo mais. Então, o que se tem que imaginar, e o que está muito claro no parecer técnico do Ministério Público Federal, que veio lá de Brasília, sobre a questão em Atafona, é essa recomposição do que a gente chama de pós-praia, que é aquela área que está atrás da praia, né. Como seria essa recomposição? Olha, o mais perto do natural, melhor, né. Então, ali, em Atafona, originalmente, haviam dunas, dunas frontais, né. E essas dunas eram vegetadas, com aquela vegetação fixadora de dunas, e, na verdade, as dunas, elas são um estoque adicional de areias. Como você tem ali em Chapéu do Sol, ali perto do Corpo de Bombeiros, você tem aquelas dunas. Então, a Atafona era assim no passado, né. Então, a ideia, o plano ideal, seria recompor o passado como era. E existem, obviamente, estruturas para se transpor às dunas, né. Passarelas, né. Existem essas passarelas, essas pequenas pontes suspensas de madeira. Então, existem propostas para urbanizar, urbanísticas para o acesso à praia, inclusive garantindo a acessibilidade daquelas pessoas com dificuldade de locomoção e tal, que seriam bastante viáveis de se fazer. Então, num cenário ideal, um projeto de recomposição da Atafona considera esse pós-praia, essa área de dunas, considera a proteção disso enquanto uma área de preservação, né, e considera uma urbanização que seja harmoniosa em relação a isso. É, são 8 horas e 16 minutos. Se definir hoje qual o projeto, levar mais 30 anos para fazer, eu não sei se sobra... Vai ser a recomposição de São João da Barra, da série do município. Seria isso. Depois eu simulo lá nesse aplicativo que o senhor tem aí, professor. Na Holanda, eu acompanho às vezes aqueles canais americanos, e eles têm reportagem interessante, tem até essa comporta eletrônica na Holanda. Hoje não sei se está mais utilizando, como o senhor disse, tem as barreiras, tem os espigões, mas mais de 20% do país é um metro abaixo do nível do mar. Acho que uma das cidades mais altas lá tem pouco mais de 300 metros de altitude. Por isso até é chamado de Países Baixos, né? Países Baixos. Mas tem... Está encontrando solução na briga lá com essa... essa disputa com o mar. Bom, são 8 horas e 17 minutos. Professor, vou pedir licença ao senhor mais uma vez, rapidamente, só para a gente fazer uma pausa e a gente volta para fechar e tentar ver outros caminhos aí, solução que a gente tem que encontrar imediato para esse avanço do mar. Começando com o professor Eduardo Bulhões, da UF e doutor em Geologia e Geofísica Marinha. Voltamos em instantes aqui no Folha no Ar, o oferecimento de proteínas, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, agora com Plínio Bacelar Vacina. Pagar contas de...